Eu sou Rosa Maria, de Goiás, nas vienas lá, para torcer para a Ana Laura. Realização do sonho dela, que é a segunda participação dela nos Jogos da Juventude, mas é a primeira vez que eu venho, é o meu sonho. O ano passado eu fiquei torcendo pela life que ela fazia, que a Poliana, a mãe dela, fazia, mas ao vivo é muito melhor e eu torço muito por ela, muito. Nós viemos de Goiás até aqui, andamos quase 700 quilômetros, no nosso carro mesmo. A nossa intenção foi vir acompanhar ela, dar uma força para ela e estar presente nesse momento, que é importante para ela, que o sonho dela é ser uma ciclista profissional. Olha, essa viagem começou dia 30, nós saímos lá de Goiânia 5 horas da tarde, pegamos um trânsito terrível na BR-153, mas graças a Deus foi tudo bem, chegamos aqui 3 horas da manhã. Eu quis vir acompanhando elas, eu não vim com a galera de Goiás. Várias aventuras, a gente acabou errando o caminho, mas foi muito legal. Aí elas vêm aqui para dar a torcida e a gente está levando medalha para Goiás. Eu não sou técnica, mas eu vejo o técnico dela falando o que ela tem que fazer, aí eu vou e ponho em prática o que ele fala que tem que fazer. Ali, ó, vai nega, vai nega, vai nega, vai linda da vovó, incentivo, entendeu? Porque nessas provas, assim, o grito, eles fazem eles, ó, fluir. Ver minha mãe, minha avó ali na torcida sempre, ajuda, dá um gás a mais quando as pernas dão aquela baqueada, e você vai, aquele restinho de força que tem, ajuda demais. Muito, muito feliz, muito feliz. Mais uma medalha para a coleção dela. Muito, muito agradecida a Deus, porque eu sei que foi Ele que deu a vitória para ela. Eu oro muito por todas as meninas, né, e Deus protegeu todas, todas, e deu a vitória para minha neta. Eu oro muito por todas as meninas, né, e Deus protegeu todas, todas, e deu a vitória para minha neta.